Vamos nessa, vamos nessa Ó, ó, olha só, ó, ó, olha só O pirata tá de gruque te acertar com o olho só Vamos nessa, vamos nessa Via Light é foda O PR, a Glock, a Muflada, bebe sangue A Glock, a Muflada, eu tô, eu tô de velho Eu tô, eu tô de velho, eu tô de velho Eu tô, eu tô de velho, eu tô de velho Tropa da Via Light Lafarro de eu roboco aqui, porque geral viu O barulho da rajada, tudo que eu vi, tão saiu O barulho da rajada, tudo que eu vi, tão saiu O barulho da rajada, tudo que eu vi, tão saiu Olha a tropa da tropa passando aí O N, O N, O DN, O DN, o DN Oh, oh, olha só, oh, oh, olha só O pirata tá de glock, deixa eu acertar com o olho só É trinta, é trinta, é trinta É trinta, é trinta, é trinta Tá na água, dada de glock, deixa eu acertar Via light é foda O pirata tá no mundo, a glock camuflada bebe sangue O pirata tá no mundo, a glock camuflada Eu tô, eu tô de mel, tá aí, vou te acertar de loja Eu tô, eu tô de mel, tá aí, vou te acertar de loja Tropa da Via light Lá parou de robocop, porque geral viu o barulho da rajada Que do meu ventão sai, o barulho da rajada Que do meu ventão sai, o barulho da rajada Que do meu ventão sai, olha a tropa da tropa passando aí E aí A CIDADE NO BRASIL